Noites com o sol Mas os de oceirão são miragens Noites com o sol Posso entender o que diz a rosa A rocha e nó És um amor que me conceda Noites com o sol Onde só tem emprego Vem trazer o sol Vem me trazer amor 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 Constelações Então verás Que não se vendem Ilusões Vem me trazer amor Vem me trazer amor Vem me tirar do abandono Meu coração não tem dono Vem me aquecer, deixe o dono Deixa o sol rir Pode abrir a janela Noites com sol são mais belas Certas canções são eternas Deixa o sol rir Deixa o sol entrar Deixa, deixa o sol entrar Deixa o sol entrar